Rose de Freitas foi a deputada que nos últimos quatro anos trouxe mais verbas para o Estado do Espírito Santo. É gratificante ver que muitas cidades do meu Estado viraram um grande canteiro de obras, com aquisição de veículos para a saúde, máquinas para a agricultura e realização de vários projetos destinados a crianças, jovens e idosos. Como deputada federal, não abro mão de trabalhar pelo progresso dos municípios. Por isso, sou uma deputada municipalista. Quarenta e cinco Rose de Freitas